Uma mulher de 19 anos teve o corpo e o rosto queimados com soda cáustica pelo ex-companheiro no Recife. O agressor está furagido e dois suspeitos de participação no crime foram presos. Na delegacia, um dos suspeitos não quis falar. Paulo Henrique dos Santos é acusado de ter segurado a atendente de lanchonete de 19 anos durante a agressão. O crime foi nesta quinta-feira, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, a vítima voltava do trabalho para casa quando o ex-companheiro dela, um agente de saúde de 27 anos e o amigo dele abordaram e jogaram a soda cáustica no rosto e em parte do corpo da atendente. O produto é altamente corrosivo. Vizinhos levaram a jovem para o hospital. Ela teve queimaduras de terceiro grau em 35% do corpo. O estado dela é gravíssimo. Segundo a mãe, a filha e o ex-companheiro que está foragido viveram juntos durante 4 anos. Os dois estavam separados há 3 meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O agente de saúde já tinha agredido a mulher várias vezes. Nas redes sociais, ele fazia ameaças. A mãe, que pediu para não ser identificada, mostra as medidas protetivas que a filha conseguiu contra o agressor. Ele tem um filho com 2 anos, ele não podia ter feito isso. Ele está casado com a atual esposa dele, mora com ela e tudo, mas não deixa a minha filha em paz. A mãe do suspeito, que também pediu para não mostrar o rosto, contou que o filho é violento e também quer justiça. Comigo também ele gritava. A atitude mais coerente que ele deve fazer agora, né? É se entregar e pagar pelo erro. Porque antes de ser mãe, eu sou mulher, entendeu? E isso tem que acabar.